A vida ao nosso leque Estamos vivendo um período de solidão No meio de uma multidão Você pode estar numa igreja levantada Um dia que te manda Um dia que te cumprimenta Ninguém chega em você e fala Eu senti falta de você essa semana Eu não te vi Como é que você está? Deus, Ele quer usar você Para pensar a vida do outro Deus, Ele quer usar uns aos outros A bênção de Deus Ela vem quando eu também Sou bênção da vida do outro Para de viver esse egoísmo De olhar só para si De enxergar somente a sua vida De enxergar somente a sua história O que tem de gente que posta na internet O aniversário sozinho Você já viu esse? Comemorando o aniversário sozinho Num mundo tão digital Um culto de guarda Você tinha pessoas pela perada da janela Lotado de irmãos E não tinha eles avisando não Olha a quarta-feira Olha a quarta-feira Olha a quarta-feira Olha a segunda-feira Olha Hoje com tanta tecnologia Nós estamos nos aproximando do mundo Mas distanciando dos irmãos ao nosso lado Corpo de Cristo Só faz sentido Quando eu paro de olhar só para mim Quando eu começo a olhar para as pessoas ao meu redor Quando eu começo a perceber o que o meu irmão passa Quando eu começo a notar o que aquela irmã enfrenta Quando eu começo a aclamar pela pessoa ao meu redor A palavra talvez não seja aquela que você esperava Mas pode ter certeza que era exatamente o que você precisava ouvir Desperta do que dorme Desperta a igreja A volta do Senhor A igreja cheia Não significa que o céu será cheio A porta da igreja é larga Mas a do céu é estreita Eu e você temos que nos submeter A vontade do Senhor Da forma que Ele deseja Da forma que Ele quer Que eu viva Importa a vontade de Deus E não é a minha sua Nós nunca vivemos uma época É tão frustrante Como nós estamos vivendo Nunca Nós não estivemos tão frustrados Sabe o que é isso? É resultado da informação É resultado Toda hora que você olha a vida do outro A sua vida é diminuída Por você mesmo Toda hora que você vê a história do outro A sua história é diminuída Isso tem uma coisa que a gente gosta É de saber a história dos outros Aí você fica sabendo Eu nunca vi ninguém terminar De ver uma rede social E ficar feliz Toda vez que você termina Você sai pior ainda Você olha para a sua casa Olha para a casa dos outros Olha o carro dele Olha a casa dela Olha o marido Olha a esposa Olha os filhos A sua casa parece o pior A sua casa parece o pior A sua história parece o pior E o que você não entendeu É que quem cuida de você é Deus Para de se preocupar com as coisas deste mundo Eu não estou falando para você desistir Eu estou falando para você confiar Eu não estou falando para você deixar de correr atrás Eu estou falando para você confiar Aquele que prometeu Ele é fiel para fazer cumprir Ele cuida de você Ele cuida da sua história Do seu casamento Ele cuida dos seus filhos Ele cuida das suas necessidades Mas para isso Você tem que confiar no Senhor Tem que descansar nele Tem que se entregar por completo Louvar e adorar o nome do Senhor Olhar para as pessoas ao redor Me atentar para a necessidade do próximo E me atentar para a comunhão com os santos Não viva só de domingo a domingo Busque a presença do Senhor Se alimente na presença do Senhor Você quer viver algo novo Mas faz o que todo mundo faz Quando é que a gente vai viver algo diferente? Se eu não estou gostando do que eu estou vivendo Então muda o que você está fazendo Muda a sua postura Muda a sua forma Começa amanhã um dia novo Um dia diferente Começa a ser educado Sabendo o que Deus cuida do seu dia Sabendo o que Ele cuida da sua casa Pastor, está faltando